Olá, meus amores! E aí? Deu certo a pequena pausa? Estamos prontos para voltar a uma revisão total do Estatuto da Igualdade Racial? Estamos fazendo uma passagem histórica, eu estou revisando com você, fazendo um retrospecto histórico da importância da luta e da resistência dos movimentos negros, para que finalmente se combinasse com a promulgação da Lei 12.288 de 20 de julho de 2010. Pois bem, é um cenário de muita luta, de muita guerra, de muita insurgência, mas vamos ver o plano prático daqui a pouco. Eu preciso revisar com você esse contexto histórico. Então, preparei um material maravilhoso, um slide bem didático, então vamos lá? Mãos à obra? Vamos lá! Estatuto da Igualdade Racial, Retrospecto Histórico e a Importância. Então vem cá comigo, presta atenção. Trago para você aqui dados concretos, por exemplo, eu falo que a vida dos negros africanos foi um numeral estupendo, milhares. 4.942, porém chegaram nas Américas 4.335. Os escravos africanos e seus descendentes, criou-os e mestiços, influenciaram em profundidade a formação cultural do país. Desde a época que esta era a América portuguesa. No Brasil, de 1864, os escravos representavam 1 milhão e 715 mil pessoas. Você percebe aqui que ao longo do tempo, a quantidade de escravos vai diminuindo até que, no ano de 1887, certo? Às vésperas da promulgação da Lei Áurea, o total de escravos representava 723 mil pessoas. Veja só que os dados são fontes, são dados emanados do IBGE, 500 anos de povoamento. Então veja só, para vocês visualizarem o grau, certo? O grau de escravatura que vigorava no Brasil. Tudo bem? É importante salientar que a maioria dos escravos era localizada na região sudeste do país. Tudo bem? Vem comigo. Bom, continuando aqui nosso passeio histórico, eu fiz um paradigma para que vocês entendessem a luta e a evolução na promoção da igualdade. Nós tivemos essa lei coincidíssima, Eusébio de Queiroz, certo? Que estabelece medidas para repressão ao tráfico de africanos neste império. Então preste atenção, galera. A lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico de escravos, ou seja, não podiam aportar nos portos brasileiros navios negreiros, como vocês já ouviram bem falar. Só que nós sabemos que o pano de fundo dessa lei, da promulgação dessa lei, foi uma pressão internacional gigantesca, principalmente por parte da Inglaterra. A pressão que o Brasil recebia no cenário internacional era imensa e o Brasil não viu outra forma senão fazer com que entrasse em vigor a lei Eusébio de Queiroz, tá? Inclusive, a marinha da Inglaterra disse que se encontrasse navios com escravos, simplesmente capturava os navios, porque era contra o tráfico de escravos para o Brasil. Após a lei Eusébio de Queiroz, nós tivemos a lei do ventre livre, lei assais criticada, porque a lei simplesmente diz que estão livres os filhos das escravos que nasceram desta data em diante, certo? Mas na prática, no plano concreto, nada foi feito para as crianças que eram filhos de escravos. Nasciam livres e acabavam por trabalhar nas fazendas em situações precárias e de miserabilidade. Bom, verificando a possibilidade de aplicação das políticas afirmativas à época, o que não foi feito. Então, o Brasil já deixou uma lacuna imensa aqui. O que poderia ter sido sanado se a lei Áurea tivesse criado mecanismos de ponderação, reexceção do negro no meio social? A lei dos sexagenários também criticada, dita como inócua, porque dizia que extingui de forma gradual a servidão dos negros que tivessem a partir de 60 anos. Nós sabemos muito bem que muitos, muitos não atingiam essa idade. E, finalmente, a lei imperial 3353, de 13 de maio, que, como foi dito anteriormente, apenas declara livre os escravos, extinta a escravatura e nada mais orienta, nada mais norteia e nada mais traz de qualquer tipo de política reparatória, compensatória ou política afirmativa. Tudo bem? Tranquilo? Então, vem cá. Preste atenção. Lei imperial 3353 decretou em 13 de maio o fim legal da escravidão no Brasil. Ou seja, a escravidão no Brasil acabou não por causa dessa assinatura dessa lei, mas sim, como eu falei para vocês, pela pressão internacional e a própria pressão interna que havia dentro desse país. Estava um caldeirão efervescente. Havia a formação de quilombos, havia a formação de resistências, havia uma insurgência constante e os próprios negros, por exemplo, revoltados com a situação, por exemplo, após a Guerra do Paraguai, começaram a exigir a abolição da escravatura, porque foi feito um acordo com os escravos de que, se eles fossem lutar na Guerra do Paraguai, eles voltavam alforreados. Então, a Guerra do Paraguai também foi muito importante para a decadência total, a abolição do regime escravocrata, pelo menos no papel. Triste esse dado estatístico que eu trouxe, essa informação, que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. A Lei Áurea foi a lei mais popular, a mais pomposa e a última do Império. Um ano e meio depois da sua abolição, o Império acabou. Olha que contexto, vejam só. A lei mais pomposa, a mais bagalada, a mais popular, certo? Colocou fim ao regime. Tudo bem, galera? Então vejam o contexto. Inclusive, como eu falei para vocês, a Guerra do Paraguai contribuiu sobre a maneira para a queda do regime escravocrata. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial soma-se a um conjunto de conquistas iniciadas do final do século XX. Falei para vocês que a partir da metade do século XX começou a se ter uma concepção nova sobre a questão da diversidade racial. Sim, a questão da diversidade passou-se analisada com um novo olhar. Tudo bem? Isso foi muito importante. Vejam que já estamos em meados do século XX. Então, um marco importante foi a criminalização do racismo na Constituição de 88. Sim. Percebam uma preocupação do legislador em 88 em dizer que racismo é um crime inafiançável, também imprescritível. Ou seja, sujeito a sanções pesadas e ainda diz que é sujeito a reclusão. Veja só que de uma simples contravenção penal, certo? Os crimes contra as raças, certo? Passaram a ser tipificados como crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Então, o que era uma mera contravenção para a qual a lei de contravenções prevê uma prisão simples ou uma multa, passou a ser um crime inafiançável e imprescritível. O senhor sabe melhor do que eu que nós temos dois crimes que são imprescritíveis segundo a carta política de 88, justamente o racismo e a ação de grupos armados. Ou seja, o legislador de 88 teve uma preocupação, deixou cabalmente exposto que não tolera atitudes discriminatórias. Tudo bem? Nós vemos no corpo da Constituição Federal a todo tempo a isonomia formal. Mas o que interessa hoje é a chamada isonomia material, que assegura às pessoas oportunidades iguais, considerando suas condições diferentes. Então, preste atenção, eu vou ter a palavra mágica aqui, oportunidades iguais, certo? Ai, que letra maravilhosa. E levando em consideração as suas condições diferentes. Ou seja, brocar do máximo, tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Alguns assuntos, né? E esse, a questão da desigualdade racial, vem ganhando cada vez mais atenção porque gera repercussões, inclusive fora do universo jurídico. O impacto é econômico, social e político. Infelizmente, apesar do termo isonomia ser muito usado, ele não é compreendido corretamente. São poucas as pessoas e poucos os candidatos que conseguem entender com profundidade as implicações dessa terminologia. Entenderam? Então, veja só, a isonomia é assim, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma diferenciada. Esse é o fito, o princípio, é o objetivo do legislador. Pois bem, vamos aqui agora para a lei que pune o crime de racismo. Então, veja só, logo após a promulgação da Carta Política de 88, certo? Houve a preocupação do legislador infraconstitucional, né? De criar, certo? Uma lei que tipificasse as condutas supostamente racistas, ok? Então, a legislação específica surgiu. Vamos lá. A lei 10.639 de 2003 torna obrigatório o ensino de história e da cultura afro-brasileira e africana, dentre outras, que quebram o jejum desde a restrita lei áurea, ok? A lei 33.53 de 1888. Então, veja só, aqui no plano prático, nós podemos trazer para vocês entenderem bem a questão da isonomia, a criação de cotas para pessoas negras ou pardas ou em situação de vulnerabilidade, por exemplo, em vestibulares e concursos públicos. Essa medida, certo? Visa reconhecer por motivos históricos, sociais e óbvios, certo? Que essas pessoas têm uma carga, têm mais dificuldade de conseguir o acesso a uma vaga. Por isso, busca a isonomia oferecer uma chance de concorrer de maneira mais equiparada com aqueles que entendam que estão numa situação de mais privilégio. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o objetivo da nossa legislação, tá? Da nossa evolução histórica no tratamento da igualdade racial. Tranquilo? Pois bem, vamos lá. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial, hoje, nós chegamos a uma conclusão sobre ele. Ele trouxe, certo? Mecanismos, trouxe políticas, trouxe ações afirmativas. Agora, lembrem-se que eu falei para vocês que o projeto original, certo? O projeto original, ele foi bastante modificado durante sua tramitação na Câmara e no Senado. Alguns sustentam que essas modificações acabaram comprometendo a eficácia do Estatuto. Tudo bem? As políticas públicas hoje adotadas e postas em prática são tidas como ineficazes e deixam de lado as chamadas ações afirmativas, que é justamente uma política de valorização das pessoas. E o Estatuto vai falar bem mais adiante sobre a questão dessas ações afirmativas. Eu quero que vocês entendam que as ações afirmativas, elas devem ser propostas, certo? Devem ser propostas e executadas, né? Pelo poder público. Lógico que pode haver a participação, certo? Da sociedade. É interessante que a sociedade participe dessas ações afirmativas. Todavia, que fique bem claro que devem ser propostas e executadas essas ações afirmativas, essas políticas, através do Estado, através do poder público. Tudo bem? Que fique bem tranquilo, porque a banca gosta de fazer pegadinha com isso aqui, mas você está super vacinado. Bom, a legislação hoje necessita de amplos processos de reestruturação do Estado democrático, que resulta em desconcentração de renda, elevação da qualidade da escola pública em todos os níveis e que forme o quadro capazes de responder ao novo ciclo de desenvolvimento da nação. Crique oportunidade para todos os sexos e elimine as desigualdades salariais baseadas, infelizmente, em cor e em sexo, que ainda é uma realidade. Infelizmente, nós não podemos fugir. Tudo bem? Tranquilo? Então bem, muito bem, senhores. Depois de uma boa passagem histórica, de uma boa lembrança das nossas aulas lá do ensino médio, nós vamos começar efetivamente as disposições preliminares do Estatuto da Igualdade Racial. Importante que eu mencione a vocês que este estatuto, ele é dividido num tripé. Digamos que este estatuto tem uma estrutura tripartida. Sim, é importante que você entenda. Eu não quero que você decore. Eu quero que você entenda a estrutura tripartida desse estatuto. Nós temos, no primeiro momento, a parte conceitual, certo? Que são os conceitos, que nós podemos chamar de glossário. Eu tenho a segunda parte, certo? Que é a parte que vai enunciar direitos fundamentais. É a carta dos direitos. E eu tenho a terceira parte, certo? Que vai trazer justamente a estrutura da administração e da organização pública. Tudo bem? Os entes, os órgãos, tranquilo? Então, o estatuto, ele é bem dividido, ele é um tripé, ele se divide em conceitos, certo? Esse tópico bastante cobrado em prova. Eu trago, no segundo momento, uma carta de enunciados dos direitos fundamentais. E no final, eu trago uma estrutura da administração pública. Eu organizo os órgãos, os entes, que vão fazer cumprir o que o legislador afirmou nessa lei. Tudo bem? Então, vem cá comigo. Vamos lá. Presta atenção aqui. Vou mudar até a cor da caneta. Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. Muito bem. Esta lei institui o estatuto da igualdade racial, destinado a garantir a população negra, a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância ética. Olha aqui, gente, nesse momento aqui, nós estamos falando dos objetivos do estatuto da igualdade racial. O estatuto da igualdade racial tem como o objetivo trazer condições especiais, um acesso especial, um gozo especial, certo? Para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão em situação especial. Então, veja só, a finalidade é garantir a população negra. Aqui, olha, veja só, eu tenho o destinatário direto da lei. População negra, eu quero garantir o que? É a efetivação de igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos éticos individuais e coletivos, aqueles de primeira geração, os direitos de segunda geração, os direitos de terceira geração e o combate a quaisquer forma de discriminação ou de intolerância. Tudo bem? Tranquilo? Então, veja só, o princípio constitucional da igualdade que nós já falamos há pouco, vem aqui estampado. Esse aqui, certo? Você já conhece demais. É justamente a questão da igualdade formal. É uma preocupação do direito, a igualdade formal, desde a Revolução Francesa, quando promover a noção de que as pessoas eram iguais perante a lei. Era necessário para garantir que o novo sistema econômico, o capitalismo, pudesse criar suas bases sólidas. Afinal, né gente, para que as pessoas pudessem comprar e vender, alugar, permutar, precisavam ser reconhecidas como donas, como proprietárias. Não é à toa que os princípios, os principais direitos defendidos eram o direito à liberdade e a propriedade privada, que são as liberdades negativas, os direitos cipó, os direitos civis e políticos. Por outro lado, nós precisamos comentar aqui nesse momento que a preocupação com a igualdade material, ou seja, a isonomia substancial, que é o tema desse momento, concretizou-se, infelizmente, muito mais tarde, no período entre as guerras, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, após a Segunda Guerra, que foi de 1939 a 1945, fica claro a desigualdade material entre as pessoas e fica clara a desigualdade material e como essa desigualdade pode promover desastres mais à frente. Depois disso, da Segunda Guerra, surge a preocupação do Estado com o bem-estar social. Ou seja, o Estado diz, meu Deus, eu preciso voltar a meu olhar para garantir às pessoas uma condição digna de vida. E nesse momento, surge uma preocupação do direito, um direito voltado a oferecer subsídios para que os indivíduos possam superar essas desigualdades. Um período interessante desse momento histórico, só para salientar para vocês, foi o fortalecimento da previdência, da saúde, da educação. Leis e decisões judiciais privilegiavam diminuir distâncias entre as classes sociais. Tudo bem? Tranquilo? Então, a tônica desse estatuto é justamente a questão da isonomia material, o que eu acho que está bem claro para todos nós. Tudo bem? Bom, o momento que nós vivemos hoje é esse aqui, o princípio da igualdade nessa fase. A verdadeira igualdade consiste nisso aqui, o que nós falamos agora há pouco, que é a isonomia material. Bom, o artigo começa logo aqui no seu prefácio aqui, nos seus incisos primeiros, da seguinte forma. Para efeito deste estatuto, considera-se. Então, gente, presta atenção, marca aí com um coração, bem grande, porque isso aqui não cai em prova não, despenca. Qualquer banca, todas as bancas, certo? Tem cobrado e misturam os conceitos de discriminação com desigualdade. O texto é muito claro, certo? Dizendo primeiro o que é discriminação e o que é desigualdade. E eu vou te dar uma sede. Veja só. Aprenda que a discriminação vai ser a causa. E como consequência de uma discriminação constante, eu vou ter a desigualdade. Então, a desigualdade vai ser o efeito. Gente, minha letra não é feia normal, não. Efeito. A desigualdade vai ser o efeito. A desigualdade vai ser a consequência da discriminação desenfreada. Tudo bem? Lembre-se que, para fins de prova, e fica bem claro aqui, que a discriminação, certo? Ela vai se evidenciar num caso concreto. Por exemplo, fulano de tal não recebeu um tratamento adequado no restaurante ou numa loja por ser negro. Isso é discriminação. A desigualdade racial, eu vislumbro quando eu olho como se representa a sociedade. Qual é o espelho da sociedade? Aí eu percebo ou não se há desigualdade. Professora, vamos ler o conceito? Vamos sim. Você vai entender agora. Discriminação racial. Presta atenção aqui. Discriminação racial. Vem cá. Deixa eu pegar o meu marca-texto aqui. A discriminação racial ou étnico-racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em quatro situações. Raça, cor, descendência, origem nacional ou étnico. Presta atenção. A discriminação é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência. Professora, mas a todo momento nós somos obrigados a optar. Sim, nós somos obrigados a optar. A todo momento nós preferimos uma coisa a outra. Só que na discriminação a minha preferência não pode causar a restrição, a anulação, o gozo de direitos por parte de um terceiro. Quando eu faço isso e violo direitos fundamentais de um terceiro, eu causo a discriminação. E isso não é aceito, certo? Então preste atenção. A discriminação racial ou étnico-racial é uma distinção, uma exclusão, uma restrição ou uma preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Quatro itens. O objeto dessa discriminação é anular ou restringir o reconhecimento, o gozo, o exercício em igualdade de condições, direitos humanos e liberdades fundamentais. Nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Provada aqui atenção total. Por que eu grifei? Por que eu chamei sua atenção? Porque as bancas colocam que é apenas na vida pública, no campo da questão pública. Entre aqui o âmbito público e o âmbito privado. Tudo bem? A desigualdade racial, portanto, olha aqui a diferença. É uma situação injustificada de diferenciação, de acesso e influição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada e virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Portanto, esses conceitos, eles caem com uma frequência gigantesca na sua prova de concurso e você não vai errar. Tranquilo? Você já está vacinadíssimo. Tudo bem? Então vem cá, preste atenção. Conceito também importantíssimo para fins de prova é a questão da desigualdade de gênero e de raça. Então vem cá, preste atenção que isso é muito importante. Desigualdade de gênero e raça seria a assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, volta para mim aqui, preste atenção. Aqui eu tenho uma dupla perspectiva importante para você. Preste atenção. Aqui eu posso dizer que as mulheres negras, elas sofrem duplamente. Existe um duplo grau de preconceito. Sim, primeiro as mulheres negras sofrem preconceito por serem negras e depois por serem mulheres. Sim, e esse duplo grau de discriminação acaba por gerar um duplo grau de desigualdade mais na frente. É óbvio, se eu discrimino, se eu excluo, se eu restringo, se eu prefiro, se eu anulo, mais na frente o espelho da minha sociedade vai ser um desequilíbrio total. Uma balança totalmente prendida para um lado só. Porque eu não consegui garantir o acesso de oportunidades da mesma forma. Então, eu tenho duas situações aqui, brancos e negros. Então, veja só, se tem uma situação, se uma das balanças está assim, eu tenho que dar um certo acesso privilegiado para tentar equilibrar os pesos dessa balança. É isso que a política do estatuto procura trazer. Então, quando eu falo em desigualdade de gênero e raça, eu me refiro ao duplo grau de preconceito, de discriminação arrostado pelas mulheres negras. Eu quero dizer que, se a população negra já é discriminada, certo? A população feminina e negra é duplamente discriminada. Existem dados concretos que comprovam, por exemplo, que inclusive a gente vai ver no próximo tópico, mais à frente, na questão do atendimento perante o SUS. Nós temos no estatuto uma parte totalmente voltada para a saúde da população negra. E ficou demonstrado que, apesar do sistema único ser um sistema universal de saúde, o tempo na espera que o negro aguarda para ser atendido é muito mais longo que o branco aguarda. E ainda por cima, olha que chocante, quando está de afrontar um médico, a consulta da pessoa negra é bem mais rápida que a consulta da pessoa branca. Então, veja só, por isso que nós falamos no âmbito privado e no público, esse estigma tem que ser combatido. Então, quando eu falar de desigualdade de gênero e raça, você lembra que eu estou falando da mulher negra que sofre um duplo grau de preconceito, uma dupla discriminação, que vai acarretar o quê? Uma balança totalmente perdida, uma balança com os pesos tortos, uma situação de total desequilíbrio social. Tudo bem? Tranquilo? Vocês vão ver agora que a lei é muito clara, voltando para o slide, vocês vão ver que a lei é muito clara, quando vai nos dizer e vai sanar, por exemplo, muita dúvida, quem é a população negra? Veja só, olha que interessante, quando a gente fala, quem é a população diretamente beneficiada, atingida, quem é a pessoa, quem são as pessoas para que deve ser direcionado o estatuto? Quem deve receber esse tratamento prioritário, esse tratamento especial da lei? É a população negra. Vejam só que interessante, quem vai definir quem faz parte da população negra não é o Estado, isso já foi cobrado em prova, não é o Estado que vai dizer, essa pessoa faz parte da população negra, essa não, não é o Estado, é uma questão de autodeclaração, conforme os dados do IBGE, então a pessoa que é negra, ela se declara como sendo da cor preta ou parda. Olha aqui que interessante, olha comigo aqui no slide, preste atenção, Vê só que a lei, ela é bastante objetiva, quando nos diz o seguinte, quem é a população negra que é beneficiária direta do estatuto? É o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pelo IBGE, que adota autodefinição análoga, ou seja, eu me entendo como parda, eu me enxergo como preta, então, portanto, eu faço parte da população negra. Nós sabemos que esse critério aqui, não objetivo, certo? Trouxe diversas celeumas, é um critério muito criticado, porque não traz dados objetivos, baseados na autodefinição, Então, isso aqui causa uma problemática muito grande, como aconteceu, por exemplo, com os gêmeos idênticos no vestibular da UNB, que foi uma das primeiras universidades a adotar a questão das cotas raciais. Tudo bem? Bom, o que são políticas públicas? A lei é muito clara, são ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Olha que interessante, as políticas públicas, como o nome sugere, são ações, iniciativas, programas que o Estado adota, que o Estado pronta em prática através do seu poder executivo, muitas vezes mediante decreto, ok? As ações afirmativas são programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada. Olha, presta atenção aqui, isso aqui é babado de prova, presta atenção. Veja só, que nas ações afirmativas, eu permito a participação da iniciativa privada, com o objetivo de corrigir essa escala de desigualdade racial e para promover a igualdade de oportunidades. Então, veja só, a política pública, ela deve ser setada, encabeçada pelo poder público, sim. Aqui o Legislativo trouxe o arcabouço completo para o Executivo criar, adotar essas práticas. As ações afirmativas estão dentro do contexto de políticas públicas, sim. São os programas e medidas adotados pelo governo e também pela iniciativa privada para a correção. Veja só, que a iniciativa privada, ela pode participar. Ela não é obrigada. E que forma, professora, seria que poderia acontecer isso? Por exemplo, eu não posso obrigar uma empresa, por exemplo, a sua empresa, a contratar 20% da mão de obra, por exemplo, 20% da força de trabalho, ser força de trabalho da população negra. Mas eu posso dizer, olha, se você contratar 20% do capital humano advindo da população negra, ou seja, 20% sendo negro, eu vou te dar incentivos fiscais, eu vou te dar isenções. Isso é uma forma de incentivo. Isso é uma forma de fomento. Tudo bem? É dessa forma que a lei trabalha, através de ações afirmativas. Tudo bem? Eu sei que você está gostando da aula, tá? E mais assim, nós temos ainda muito, muito o que falar, certo? A legislação, como eu falei, muito importante. Eu estou batendo ponto a ponto todas as nuances para que você consiga esclarecer, entender e encerrar por toda vez, agora, para sempre, os conceitos de discriminação e desigualdade racial, desigualdade de gênero. Essa parte conceitual é a mais cobrada em concursos públicos. Víde, MPU, Víde, Câmara. Então, são legislações recorrentes. Essa parte conceitual, essa parte inicial é muito cobrada. É uma parte bem didática. É uma parte tranquila que tem as palavras mágicas. Ou seja, preste atenção, você não erra. Tudo bem? Então, pronto. Uma pequena pausa para um bolinho d'água, uma xícara de café e a gente volta já já com mais Estatuto da Igualdade Racial. Eu te espero.